Fala moçada, Nando Moraes aqui. No vídeo de hoje vamos para um review e vídeo manual do poderosíssimo, embora compacto, RC3 Loop Station da Boss. Vamos ao vídeo. Pois bem, a Boss é provavelmente a marca com a maior quantidade de formatos de Loop Stations disponível no mercado, então tem uma tradição enorme nessa área e não tinha como não vir deles esse Loop Station tão compacto e com tanta coisa. Então realmente é um produto fenomenal. A Boss inclusive promove um campeonato mundial, ou pelo menos promovia, seria muito legal que voltasse a promover caso tenha parado, esse vídeo está sendo feito em 2022, realmente não sei, mas um campeonato mundial de Loop Station. Vale a pena dar uma conferida, vou ver se encontro algum e coloco um link aqui na descrição do vídeo, dá uma conferida. É fenomenal o que o pessoal faz com Loop Station. Então um pedal de loop, ele é uma ferramenta criativa fenomenal, é excelente para estudo, enfim, realmente é o tipo de ferramenta que vale muito a pena você ter. E a Boss tem vários, desde esse formato, que é o formato pedal compacto deles, o menor formato que eles trabalham, até o formato com dois footswitches, até pedaleiras de loop com vários canais, enfim. Atualmente estamos no RC5 que está aqui, vai ter vídeo manual completo dele também, depois um comparativo falando das principais diferenças pedaços, entre os dois. Mas vamos ver primeiro o RC3, ele é um pouquinho mais complicado de mexer, porque ele não tem essa tela que o RC5 vai ter, então os botões apresentam dupla função, é super importante verificar. Vamos para as principais características. Primeiro é chover no molhado dizer a respeito da impressionante qualidade de construção dos pedais da Boss, cinco anos de garantia já de estudo, então o primeiro destaque que eu dou, a garantia, a excelente construção, e para um looper que salva memórias, então você pode usar ele para disparar bases pré-gravadas aí no seu show, você precisa ter essa confiabilidade, então ele é muito confiável, eu uso dessa forma também. São 99 memórias, separa que está na memória 1, você pode ir avançando, ou se eu vier voltando, eu já caio na memória 99. 99 memórias com um total de três horas de gravação, é realmente muita coisa. Cada arquivo não tem limite, tá? São três horas no total, então você distribuindo isso entre os seus loops é para dar realmente mais do que o suficiente. Você pode então gravar músicas inteiras aí, você pode criar músicas inteiras na hora, sem limite de tempo, sem limites de camadas. Outra coisa extremamente importante, nota ele tem uma porta USB aqui atrás, e essa porta USB serve para que você faça a conexão com o computador, e ele vai ter o Boston Studio. Através do Boston Studio, que eu vou mostrar também, você pode importar arquivos, como backing tracks, enfim. O próprio Tony Studio tem uma coleção de backing tracks e de ritmos, que você pode fazer download diretamente nas memórias do RC3, isso é muito legal, e você pode também exportar os seus arquivos, fazendo backup dos loops que você criou em tempo real, ou mesmo alguns arquivos que você tem nele, tá? Ele já vem com as dez últimas memórias, ó, da memória 90 até a 99, ele vem já com alguns backing tracks, aqui, algumas coisas. Se você for usando, gravando em cima delas, você vai apagar isso. Se você gostar, faça backup dessas memórias no computador, tudo isso você faz com o Tony Studio, então é realmente muito legal. Um outro dado interessante, ele possui ritmos, tá? Então a gente vai ter aqui, um botãozinho dedicado já no painel, para ligar o ritmo. Nos ritmos você pode alterar para a fórmula de compasso 4x4 ou 3x4, em alguns dos ritmos ele muda de compasso simples para compasso composto. Isso é interessante. O ritmo tem volume independente, então esse botão aqui, aquele botão duplo que a boss costuma trabalhar, um de fora e um de dentro, tá? O de fora é propriamente o volume da sua gravação, você gravou e aí é que você consegue dosar a gravação. E o volume do ritmo aqui no meio. Então o ritmo tem uma biblioteca de ritmos, com variação de compasso, volume individual e tap tempo, para você ajustar a velocidade do ritmo. E aqui, já de cara, vai, pelo menos para eu dizer uma coisa, o ponto fraco do pedal. A biblioteca de ritmos é realmente muito pequena, acho que são apenas 9, contando com aquele chimbalzinho ali do começo. Então são muito poucos os ritmos, nenhum deles é com timbre de bateria um pouco melhor, é bem aquela bateria eletrônica mesmo, bem de tecladinho, né? Então essa parte eu achei um ponto muito fraco. A boss é da Roland, a Roland tem centenas de milhares talvez aí de ritmos nos seus teclados e sintetizadores, acho que realmente não custava nada ter colocado uma biblioteca de ritmos maior. Pelo Tone Studio você pode baixar ritmos muito bons, muito bacanas, aí sim com timbre bem mais legal, mas eles são mais limitados. Você não pode alterar a velocidade no andamento, eu vou mostrar depois, realmente ele fica todo ruim, não dá. Então você baixa o ritmo já naquele BPM que ele está e aquilo. Então nos ritmos nativos dela, que você pode controlar o andamento, é uma biblioteca muito pequena, muito pobrinha. Para estudo está ótimo, mas para usar realmente ao vivo, para sair realmente usando, é o único ponto fraco que encontrei nesse pedal. Um outro dado interessante, ele tem aqui uma entrada auxiliar, então você pode entrar com um player externo, inclusive você pode gravar o som desse player externo para criar um loop. Então é interessante. Como não poderia deixar de ser, ele é estéreo, você vai notar que aqui ao lado ele tem três conectores. Os dois de baixo são o input A e o B, no qual você pode entrar estéreo, por exemplo, saindo estéreo aqui da pedaleira, entrando estéreo e depois, claro, ele vai ter saída A e B. Então você pode inserir arquivos estéreo, quando você insere um arquivo estéreo e você utiliza os dois cabos, ele vai estéreo para a mesa. Já vai mais uma dica, surgiu uma mentoria que eu estava fazendo com um músico lá do Rio de Janeiro, ele toca, faz formaturas e coisas assim, e ele gosta de controlar os VSs ele mesmo. Então, a gente usou um RC3 para ele fazer isso, então ele carrega os arquivos de VSs no RC3, eles estão em estéreo, talvez você saiba, um dos tracks vem para o retorno do músico com o metrônomo e o outro track vai para a mesa sem o metrônomo. E deu para fazer isso no RC3, porque a gente carrega os arquivos de VSs e num dos outputs dele vem de retorno para o músico com o metrônomo e no outro vai para a mesa. Então, ele ficou com o RC3 ali para soltar os VSs ele mesmo durante o show, dá para fazer isso. Se você não usar dois cabos, usar apenas um como eu estou fazendo agora, saia do output A que é o output mono. Nesse caso, mesmo que ele esteja recebendo dois sinais, ele junta tudo naquela saída mono e você não perde informação. Um outro detalhe interessante é que ele permite footswitch externo, ele expande, então através desse conector você pode conectar um footswitch, aqueles de apenas um da BOSS ou esse de dois, tem funcionalidades bem interessantes que eu já vou mostrar. Um outro detalhe muito interessante, um outro destaque que eu dou para essa unidade é a possibilidade de gravar frases na memória em one shot. One shot é apenas uma tocada, então você gravou a frase, deu play nela, a hora que ela termina ela se encerra. Quando você salva uma frase que não seja one shot, aí ela propriamente fica em loop, terminou ela já começa imediatamente até que você interrompa. É extremamente útil a frase one shot, eu uso em várias situações. Outro destaque é o undo e o redo, então você pode apagar apenas a última camada de overdub que você fez, caso não tenha gostado. Se você quiser conferir de novo, você pode trazer ela de volta, é o redo, então também é um destaque dessa unidade. Então, essas são as características gerais e vamos agora dar uma olhada passo a passo como fazer. Primeiro, a conexão geral. Um pedal de loop tem que ficar em último, ele tem que ser a última coisa. Então aqui eu estou usando apenas uma pedaleira, se fosse um pedalboard, não importa, ele seria o último. Porque eu quero que qualquer timbre que eu crie chegue até ele para que eu grave. Então a guitarra está entrando na pedaleira, o alt da pedaleira está vindo para o RC e do RC está indo em linha. Ele é ótimo para se usar em linha, porque como você pode deixar memórias salvas e você pode importar essas memórias, você pode deixar os seus backing tracks aí, os backing tracks das suas músicas. E não é legal mandar esse tipo de som para o amplificador de guitarra. Porque, como você já sabe, o amplificador de guitarra não é flat, ele equaliza demais o som. Então como essas passagens, por exemplo, você vai pegar uma batera, ela já está mixada certinha, você não vai pegar uma batera e jogar no teu amplificador de guitarra, os teclados, eventualmente voz. Então ele é excelente para você trabalhar justamente em linha. Então você usando uma pedaleira já com simulação de caixa, com simulação de amp, mandando esse som então da pedaleira ou do pedalboard com algum pedal de simulação de preamp, de caixa, você já manda o som prontinho para ele e dele vai direto para a mesa, mono ou estéreo. Perfeito, porque aí os backing tracks, os tracks que você deixou salvos nele, vão direto para o monitor. Então vão sair perfeitos. E o som da guitarra também, porque ele já veio pronto para ir para a linha. Então é um uso fantástico trabalhar com ele em linha. Na pedaleira você tem que ajustar, quando a pedaleira tem esse ajuste, você tem que ajustar ela para menos 10 e não mais 4, mesmo que você esteja ligando em linha. Então ajusta a pedaleira para menos 10 no output select, nas opções de saída da pedaleira e no menu principal da pedaleira, porque você está mandando para o pedal. O pedal está programado para receber sinal em menos 10. Senão você acaba tendo muita dificuldade, o sinal vai clipar muito entrando no pedal e vai chegar clipado lá na mesa, também não rola. Se você for trabalhar com vários instrumentos, como o pessoal faz nos campeonatos de Loop Station, use uma mesa de som. Ok? Trabalhando direto com ele, você pode deixar até dois instrumentos. Deixa uma guitarra aqui, um contrabaixo aqui ou um teclado, tanto faz. Você pode entrar qualquer coisa nele. E aí você sai mono, qualquer um dos dois instrumentos vai sair e vai lá para a mesa, tudo certinho. Mas você quer colocar muita coisa, quer fazer loop com voz, com vários instrumentos, pegue uma mesa de som, conecte tudo na mesa de som, seu microfone, guitarra, teclado, baixo, violão, percussão, enfim, coloca tudo na mesa. Sai da mesa em estéreo ou mono, se preferir. Se for sair em estéreo, você já faz a mixagem estéreo na mesa, entra em estéreo nele e dele vai para a mesa que está fazendo o retorno IPA. Então você vai usar um mixer só para mandar todos esses instrumentos para ele, tá? É assim que se faz. E, mais uma vez, toda mixagem, controle de sinal é feito no mixer, tá? No pedal não, ele não tem ajustes para a intensidade de sinal de entrada, ele só tem o volume final do loop aqui, com esse botãozinho. Beleza? Então essa é a parte de conexões. Antes de usar, você vai ter duas configurações globais que eu também coloco como destaque desse pedal. A primeira delas é o modo de gravação. Então vamos dar uma olhada como se faz um loop básico e a gente já vê essa questão no modo de gravação. Primeiro, para que eu grave, eu tenho que procurar uma memória que não tenha o ponto na frente. Repara que a 91 aqui tem um pequeno ponto do lado do 1. Ó, a 90 tem também. Quando você tem uma memória que tem um ponto do lado, significa que você já deixou algo salvo nessa memória. Se você pisar aqui, ele vai tocar o que está na memória e não começar a gravar. Então, deixa eu abaixar um pouco o volume para a gente não correr o risco do volume vir muito alto. Pisou uma vez, ele toca. Pisei rapidamente, duas vezes, ele dá o stop. Pronto, é assim que funciona. Então, agora com a memória que já está salva, então tem um backing track aqui. Com ela tocando, aí sim, se eu quiser gravar algo por cima, eu piso novamente, ele entra em modo Overdub. Eu vou ver isso porque essa pequena luz vermelha aqui do lado de Rec vai se acender. Ao lado tem a luz verde de Play. Então, aí eu posso gravar, mas no primeiro momento ele vai tocar o que já está aqui. Demorou um bocado para chegar porque o loop era longo. Mas aí estava ali o que eu gravei. Se eu quisesse seguir gravando... Ó... E aí E aí É isso aí. Se eu não tiver com o pontinho do lado, aí se trata de uma memória que está livre. Aí, nesse caso, no exato momento em que eu pisar, ela começa a gravar. Então, é pé e mão juntos, tá? E aí você tem que tocar no ritmo certinho e pisar novamente no exato momento em que o loop teria que começar a tocar novamente. Então, vamos fazer um teste. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Stop Bom, essa última que eu toquei não ficou muito legal. Então, eu posso simplesmente apagar apenas ela e não as duas anteriores. Isso é o undo. Então, vamos lá. Como que eu faço isso? Ele estando no modo play, ou seja, ponho para tocar, eu vou em seguida pisar e segurar pisado. Então, olha só. Notou que apareceu o N na tela, que é de undo. Agora, pô, eu quero, eu ouço de novo sem, eu quero conferir de novo. Então, eu posso trazer ela de volta. Então, agora para eu trazer ela de volta, eu coloco o play novamente e faço o mesmo procedimento. Só que agora ele vai trazer a frase de volta. Então, repare. Aí apareceu o RE de redo. Então, ele trouxe de volta a frase. Então, um destaque super bacana. Pois bem, eu estava falando de configuração global. Então, é assim que a gente faz um loop. Começou a tocar, terminou, eu piso de novo para ele começar a tocar. E aí, se eu quero fazer um overdub, eu piso novamente, ele ativa o overdub. E nesse pedal você nota isso, porque os dois vão estar acesos. O play, porque está tocando um conteúdo que você já gravou. E o REC, porque você está gravando um novo conteúdo por cima dele. Isso quer dizer overdub. Esse pedal vai ter dois modos de trabalhar. Esse no qual está, você reparou que... Olha, eu vou apagar. E para apagar, ele estando em stop, eu seguro apertado. Pode ser esse ou pode ser esse. Nota que eu gravo meu loop. E quando eu piso, você nota que ele já vai para play. Se eu quiser um overdub, eu tenho que pisar novamente. Aí, overdub. Play, overdub. Quantas vezes eu quiser. Stop. Agora, eu posso querer fazer um overdub já em tempo real. Então, eu acabei de fazer um loop. No que eu piso para encerrar um loop, eu já começo a tocar a próxima camada. Isso é muito mais interessante para quem faz aqueles loops ao vivo, construindo camadas ao vivo. Para você mudar, então, você vai fazer dessa forma. Eu vou ter que desligar o pedal. E para isso, eu tiro o cabo aqui do output A. Com o tap tempo apertado, eu vou ligar. Apareceu a opção RP ou RD. O D é de overdub. O P é de play, onde estava. Então, você pisou, começa a gravar. No que você encerrou o loop, ele simplesmente começa a play. Agora, se você quer já emendar o overdub, e por padrão de fábrica ele vem assim, você deixa nessa opção. Apertou o tap de novo. Beleza. Repara que agora, no que eu interromper o loop, ele já vai começar o overdub. Eu posso começar a outra camada imediatamente. Então, pode ser mais interessante para você trabalhar assim. Então, saca só. Ok? Fica muito mais difícil. O meu não ficou muito bom. Então, tem que treinar aí. Então, isso daqui é mais para ao vivo, mesmo quando você vai construindo camadas ao vivo. Mas claro, você vai treinar bem tudo isso que você fez. O legal é que no momento que interromper o primeiro loop, você já está começando o próximo. Verifica qual dos dois modos é o mais interessante para você. E claro, você pode mudar isso, mas você vê que ao vivo não é muito legal. Eu teria que ter abaixado ali o volume, porque eu tenho que tirar o cabo, né? Enfim, essa é uma das configurações globais. Dois modos de sequência, né? Nesse modo que é o padrão de fábrica. Pisou, gravou. Pisou. Já começa o overdub. E depois play. Overdub. Um segundo ajuste global que vai ser muito interessante você observar, são os três modos de gravação. E isso não precisa desligar. A gente simplesmente segura o tap tempo apertado. Seguramos o tap tempo apertado, apareceu a primeira. Nessa daqui é normal. É essa que a gente estava fazendo. No exato instante que você pisou, ele começa a gravar. A segunda é automático. Bom, então para mostrar o próximo modo agora, eu tive que mudar aqui um pouco o esquema, até porque eu usei uns celulares que eu estava gravando aqui para colar um áudio aqui no auxiliar, a gente já confere essa entradinha também. No modo automático, a gente aperta para gravar, só que ao invés de ele já começar a gravar, ele vai ficar pronto para gravar. E você sabe disso porque o rack vai ficar piscando rápido. Agora nesse exato momento, assim que entrar um sinal no pedal, ele imediatamente começa a gravar. Pode ser tanto pelo auxiliar, quanto pela entrada normal de instrumento. Então, vamos fazer um teste aqui. Vou dar um play na música. Repara que na verdade, só aquele clique que fez aqui do celular de eu abrir, ele já começou a gravar. Não era essa a ideia, é claro. Por isso que esse modo é tão difícil de trabalhar, não rola muito bem. Mas vamos lá então, vou armar para gravar e vou dar o play. Nota que no momento em que eu apertei o play, ele começou a gravar. Agora é ele tocando. Pegou aquela falha do cabinho mexendo aqui. É isso. Então, de novo. Vou armar para gravar. Agora vou tocar a guitarra. No momento em que eu começar a tocar, ele começa a gravar. E de resto, continua tudo igual. Na hora que eu quero interromper o loop para ele começar o loop, eu piso uma vez e ele vai começar a tocar. Então, esse aqui é o modo manual. Apertou. Só na primeira vez, né? Apertou, ele arma para a gravação. E aí vai vir um som e ele vai começar a gravar. Vocês viram que o problema é que qualquer barulhinho, ele já pode entender que o loop começou. Então, ó, dei uma batidinha aqui na corda da guitarra e ele já começou a gravar. Então, o modo automático é bem difícil de trabalhar, mas é importante você saber que tem. Para algumas situações, pode ser que ele seja interessante. Então, e depois tem o countdown, que ele faz uma contagem. Então, vamos ver esse aqui. Ok, ele vai usar uma contagem e para isso ele liga o ritmo, tá? Quanto aos ritmos, então, aqui a gente liga. Aqui a gente faz o tap tempo da velocidade. Segura o apertado, você vem para escolher os ritmos. Só esses. Aqui na tela de escolha do ritmo, se eu segurar apertado novamente, eu escolho se eu quero quatro ou três. Pronto. É isso aí. E para interromper o ritmo, eu aperto aqui de novo. Outra funcionalidade com o foot switch é que ele estando parado, tudo paradinho, se você apertar esse aqui, ele vai fazer o tap tempo. E automaticamente ele já liga o ritmo. Agora, para interromper o ritmo, tem que ser manualmente aqui mesmo. Então, eu posso fazer tap tempo com o pé usando o foot switch, sem o foot switch não dá. Outra função do foot switch é navegar pelas memórias. Notem, então, quando eu aperto esse aqui de cima, a memória avança. Se eu seguro ele apertado, a memória retrocede. Avançou, deixou apertado, voltou. Então, eu também, tendo o foot switch, consigo navegar pelas memórias sem precisar usar a mão. Posso fazer tap tempo sem usar a mão. E dou stop sem precisar pisar duas vezes. Tá? O undo, aí tem que ser aqui. Se você for fazer um undo e pisar aqui, não vai dar, porque aqui ele vai dar o stop. Segura o apertado, ele apaga o loop todo. E aqui também. Segura o apertado, ele apaga o loop todo. É o clean. Bom, então essas são as funções do foot switch. Pra eu salvar uma frase, depois que eu fiz o meu loop, aqui, uma memória livre. Então, eu vou fazer um loop, bem simples. Com um ritmo, vamos colocar um ritmo. Ok. Um, dois, três e... Do um stop, aperto o botão de gravar, escolho a memória, posso escolher a memória nesse momento, no caso eu quero essa mesmo, eu aperto mais uma vez. Pronto. Agora apareceu o pontinho aqui do lado. Eu posso sair daqui, mas quando eu voltar lá na memória 10... Simples. Se eu quiser um one shot, pra salvar eu mantenho o tap tempo apertado e aí eu aperto o write. Aparece OS de one shot, aí eu confirmo. Pronto. Aí, nota que quando eu chego numa memória que é one shot, ó. Ele sempre pisca me mostrando, ó. Essa é. Essa é também. Reparou? Então, isso é one shot. Ó, vamos lá. Tocou uma vez só e parou. No one shot ele não tocou com o ritmo. Certo? Quando eu importo um arquivo pro pedal e eu quero que esse arquivo seja tocado em one shot, então eu vou usar o computador, importo o arquivo na memória que eu quero e aí eu simplesmente venho nessa memória e faço esse procedimento de segurar o tap apertado e apertar o write. Ele vai salvar a memória em one shot. Agora, umas dicas. Olha só como eu uso memórias, ó. Por exemplo, aqui na memória 2, repara, eu tenho uma memória em one shot. Aqui eu tenho uma base de uma música. Ok? Acho que vocês sabem que música é. Eu uso isso na introdução. Começa, eu faço todo esse solo, depois eu toco toda a música. E aí eu deixei logo em seguida dessa memória uma memória em branco porque aí no final dessa música eu tenho que fazer um loop em tempo real pra eu fazer um solo no final da música, tá? Então tem essa estratégia. Isso sempre acontece. Sempre que eu tenho que fazer uma música que tem uma memória pré-gravada, mas eu também vou ter que fazer loop em tempo real, eu já deixo isso organizado na memória. Então aqui a memória 2 e a 3, ambas eu uso pra mesma música. Depois a memória 4, ó, tem um Bon Jovi aqui. A memória 5, ó, já tem uma outra música. Por quê? Essa do Bon Jovi eu só uso a introdução de teclado dela, pois já entra a banda, eu não uso mais loop ao longo da música. Aqui na 5, isso aqui é uma música do Judas Priest. E tem o efeito na intro e depois em seguida de novo eu vou precisar fazer um loop em tempo real pra uma base que eu vou solar em cima depois. Então a próxima memória tá livre. Aí depois tem... The Number of the Beast. Em seguida, um Metallica. Tá vendo? Todas essas que eu só uso na introdução, eu não preciso deixar espaço logo depois. Então tá aí uma dica pra organizar as memórias. Óbvio, os volumes. Tudo isso daí eu montei no computador usando um software tipo Reaper. Eu recorto a parte da música que eu preciso. Depois eu tenho que ajustar os volumes pra tudo ficar certinho depois na hora do show. Todas essas inserções estarem certinhas com o volume. Mas isso você faz já preparando o arquivo. E o arquivo tem que ser no formato WAV. Então na hora de exportar, seleciona o formato WAV, 16 bits, 44.1 kHz. Só esse formato o pedal aceita, tá? Bom, agora só pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar no computador agora como baixar timbres. Mas olha só. Então essas bateras aqui ó. Essas. Back in track, tudo baixado lá do Tone Studio. Muito legal, som bacana pra caramba, bem melhor que as nativas. Só que eu não posso mexer no tap tempo ó. Fica tudo zoado ó. Não rola. Aí eu tenho que sair e voltar. E eu posso gravar em cima desses backing tracks, desses ritmos. Só não posso mexer no andamento. Mas posso gravar. O tamanho do loop, quando você grava com o ritmo nativo ou sem ritmo nenhum, ele vai ficar estabelecido pelo tamanho do primeiro que você gravou. Então a primeira faixa que você grava, ela já tem que ser o tamanho total do loop que você pretende criar. Quando você grava em cima desses, aqui, aí vai ser o próprio tamanho do ritmo. Acho que normalmente são dois compassos. Bom, agora vamos aqui pro computador pra verificar a funcionalidade dele. USB utilizando o Boston Studio. Então vamos nessa. Essa é a tela que eu vou te mandar. O link é esse aqui, que eu vou deixar aí pra vocês na descrição do vídeo. A gente chega nessa tela e aí nós vamos aqui pra Boston Studio. Tem pro Mac e pro Windows. Clicou aqui. Você vai pra página de download. Pronto. Checa direitinho aí. Mas aqui é extremamente simples, né? Agree. Faz o download do arquivo. Instala. Pronto. Eu já tenho ele instalado. O ícone tá aqui embaixo. Mas aí primeiro, então eu tenho que tá com o RC ligado. Aqui eu só inseri um plug pra ele ligar. Uma observação importante. Ele não recebe alimentação de energia pelo cabo USB. Então ele tem que tá ligado na energia elétrica. Outra observação importante é que ele consome bastante energia elétrica. Como é de se esperar. É um gravador, um player de alta definição, enfim. Não ligue ele em daisy chain. Então use uma fonte exclusiva pra ele. Ok? Então se você tiver aquelas fontes com saídas isoladas. Use uma saída isolada. E aquelas saídas de no mínimo 500 miliamperes, tá? Então isso é super importante. Porque senão ele vai fazer barulho. Vai ficar aquele apito bem chato o tempo todo. Não pode usar ele com daisy chain. Então ele tem que tá na tomada. Botou o plugzinho ali. O USB já tá conectado no computador. É aquele cabo USB tipo de impressora. E a gente conecta agora ele aqui no pedal. Conectou. Ele mudou pra CN de Connected. Beleza. Ele tá pronto agora pra gente trabalhar. Então agora sim eu venho aqui e abro. o prazer do pedal. Ele tá fazendo o pareamento com o pedal. Caso ele não pareie a hora que ele abre a tela, não tá pareado a gente tem que conectar, tentar de novo. Vai ter um botãozinho específico pra isso. Carregando Deu certo Então ele carregou todas as informações do pedal Bom, a primeira coisa bacana de ver aqui São essas coleções que nós vamos ter aqui ao lado Então sempre que está escrito Rhythm Aqui embaixo, Hhythm São ritmos, levada de batera Quando está escrito Backing Aí são backing tracks inteiros, com banda inteira para você já fazer sua jam Para você improvisar Então vamos experimentar aqui, Pop Collection Clico Vai ter aí um vídeo Para você dar uma conferida no conteúdo Beleza Aqui embaixo, então você tem os arquivos Repara, ele já indica o BPM, aquilo que eu já tinha comentado Esses arquivos de batera tem um som muito bacana Bem melhor que os nativos deles Só que você não consegue fazer o Tap Temple Então é esse BPM fixo Mas vamos lá, eu quero pegar esse aqui De 130 BPM, esse Pop 06 Clico em Download Ele abre essa tela No qual eu visualizo o conteúdo de todas as 99 memórias do RC3 Inclusive eu posso visualizar exatamente o que já está salvo em cada uma E as memórias vazias Ele recomenda Vamos supor que você esteja com todas as memórias cheias Você vai ter que trocar alguma É recomendado no manual que você não selecione uma memória que já tem algo Você primeiro tem que deletar Então aqui por exemplo tem já um arquivo Seleciono ele aqui na memória 7 Aperto em Delete Pronto, aí eu liberei esse espaço Só então é que eu posso vir estando a memória vazia E clicar em Importar Então se eu selecionar uma memória vazia Aí sim fica disponível o Download aqui Então vou escolher uma outra memória Aqui ó, Memória 15 Download Pronto Ele já vai baixar o arquivo na Memória 15 Prontinho Agora olha aqui no topo Export Então se eu vier aqui em Export Olha só De novo eu vou ver aquela tela no qual eu posso visualizar tudo o que tem Aí Olha aqui na memória 15 no qual eu tinha salvo Eu seleciono ela e eu posso dar um play para ouvir o que tem aí Perfeito? Muito bem Vamos ver a outra funcionalidade Vou sair daqui Vou fechar Se eu quiser também Fazer backup do conteúdo que eu tenho Então por exemplo Todos esses arquivos que eu subi aqui Que são aquelas introduções de músicas Aqui é do Bon Jovi Como eu falei Isso daí tudo eu montei Num software tipo Reaper Eu uso o Cakewalk Então recortei o trechinho da música Acertei o volume De acordo com o volume dos outros Aqui Então tudo isso aí você vai ter que fazer Eu posso fazer backup disso Então eu venho aqui Eu quero fazer um backup desse aqui Eu clico em Exportar Seleciono uma pastinha Para eu exportar E clico em Salvar Pronto Ele está exportando Vai salvar aquele arquivo Naquela pastinha E eu não perco os meus arquivos Beleza Agora e para eu trazer um Eu clico aqui em Import Então aqui ó Back in Tracks Então eu vou salvar aqui a back in Track Dessa música Clico em Abrir Ela tem que estar em extensão Wave Se não não vai puxar Então você vai ter ó Vem aqui nas propriedades Tá vendo ó Tem que ser ponto Wav Som Wave Então essa daqui tá ok Se não tiver Você tem que usar novamente Um software De uma DAW né Tipo Reaper Cakewalk Enfim Para você abrir então um arquivo lá E exportar ele como Wave A partir lá do Desse software Só então você consegue usar Aqui no RC3 Então essa daqui já está Clico em Abrir Pronto de novo ele abre aquela Tela no qual eu vou escolher uma memória A memória 16 aqui Tá Vamos supor que eu queira colocar Aqui na memória 13 Primeiro eu tenho que deletar o conteúdo Da memória 13 Pronto Agora eu seleciono e clico em Import Aqui está demorando mais Porque é uma música inteira É um arquivo grande Então está demorando mais Para ele salvar na memória Prontinho Então agora Se eu vier aqui em Sport Eu vou ver que lá na memória 13 Está aqui a música que eu só vejo Perfeito Pronto Fechou Bom Como nesse caso é um backing track Então eu não quero que ele fique em loop Eu não quero que ele fique girando Terminou a música É para ela parar Então aí Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou precisar desconectar Então eu acabei de terminar de fazer o meu trabalho com ele conectado Como que eu desconecto? Primeiro eu tenho aqui no software e desconectar Estamos aqui no software Eu venho aqui em cima em Disconnect Dou um OK Pronto Está desconectado Eu fecho Pronto Então agora com ele desconectado É que eu posso puxar aqui o cabo USB Ele mudou para DC Que é Disconnected Pronto Aperto aqui o Rhythm Que estava piscando E ele já veio Para as memórias Aqui eu já posso usar ele normalmente Bom Eu tinha salvo Lá na memória 13 Eu venho aqui na memória 13 É onde está aquele backing track que eu puxei Repara que não escreveu OS Então ele não está salvo em One Shot Para eu converter então agora essa memória em One Shot É aquele procedimento que eu já mostrei Mantenho o tap apertado Aperto Write Ele começou a piscar One Shot Aí eu confirmo apertando Write de novo Ele pisca bem rápido Nesse caso vai demorar um pouco Porque é uma música inteira É um arquivo grande Que ele está fazendo o procedimento Então é normal demorar um pouco Pronto Parou de piscar E intercalou com One Shot Então se eu navegar para outras memórias A hora que eu voltar para a memória 3 Ela pisca OS de One Shot Pronto Está feito o meu backing track Prontinho para usar ao vivo É isso aí moçada Espero muito que vocês tenham gostado Espero que tenham podido ajudar Então se é novo aqui no canal Te convido a conhecer os demais conteúdos Navegue pelas playlists Navegue pela playlist vídeo definitivo São vídeos manuais completos De diversos equipamentos Amplificadores Pedaleiras Pedais mais sofisticados Como o RC3 da Boss Que tem muitas funções Enfim Além de aulas Música Seja bem vindo Se esse vídeo te ajudou Não deixa de apertar o botãozinho de like Que ajuda demais o canal E é isso aí Até a próxima Bons sons aí moçada